Vou dar um salvo pro VIP e é pique assim essa daqui ó Ó, 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 ó Beatriz Giovanna, Ana e Luana Jéssica Bianca, Calrônia Alessandra Carol A. Rebeca, Mirelle Milena Letícia Daniela, Jaqueline e Isabela Vai, linda menina, do sorriso raro Beleza indescritível, me deixou alucinado Pose perfeita A voz tão me engana, lembro de uma rosa Ó, pensar na tua beleza, vai Natália e Mayla, Laísa e Fala Suelen e Joana, Duda e Alana Pamela, Rafaela, Júlia e Gabriela Ketlinha, Vitória, Tana, Isadora É só fotinha no meu Instagram Eu vou confessar porque eu já virei seu fã Eu vou confessar porque eu já virei seu fã Sara e Nayara, Josiane e Tamara Estefane e Raíssa, Brenda e Larissa Rúbia e Mariana, Talita e Amanda Laura e Laís, Lara e Thaís Natália e Rayene, Laila e Adriele Marça e Andressa, Esther e Vanessa Samirian, Ludmila, Ingrid e Camila Todas lindas menina Beleza e fascina então Linda menina Do sorriso raro, beleza indescritível Me deixou alucinado Pose perfeita A voz tão me engana, lembro de uma rosa Ó, pensar na tua beleza É só fotinha no meu Instagram Eu vou confessar porque eu já virei seu fã Eu vou confessar porque eu já virei seu fã Ela é a mais linda Ela é a mais bela Sorriso raro, desfila na passarela Ela é a mais linda Ela é a mais bela Sorriso raro, desfila na passarela Tamo junto Tá ligado, cachorro Então se tem seu nome, compartilha Fala, nós ia ajudar Até quem viu, até quem viu Esse vídeo foi, caralho Finalmente Ele tá falando pra Abraão Opa, nós Ou, falam então Pra todas lindas meninas E se tiver seu nome, compartilha Tamo junto Se não tiver, compartilha também Os farsos, compartilha E marca as meninas que conhecem Tamo junto Fala, quebrada Fala, quebrada